Bom dia, que Deus e os céus te guardem, a palavra tem poder, a Bíblia diz que a palavra tem poder, eu quero começar essa oração hoje usando o poder das palavras para declarar que o seu dia hoje será uma benção, que até aquilo que iria dar errado vai dar certo, eu quero declarar, usar o poder das palavras para dizer que hoje o Senhor há de te guardar, de te livrar, de proteger você e aqueles a quem você ama, que o sangue de Cristo, aleluia, que o sangue de Cristo venha estar sobre você, te guardando, te protegendo, você já ouviu a frase, sangue de Cristo tem poder, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que os anjos venceram o inimigo por causa do sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, eu quero declarar que hoje o sangue de Cristo te cubra, te fortaleça, que o sangue de Cristo te proteja de todo e qualquer mal, de todos os males invisíveis que os seus olhos não são capazes de enxergar, que Deus possa te livrar, amém? Amém? Hoje eu tenho algo da parte de Deus para te entregar, o Senhor colocou meu coração nesse dia, nessa sexta-feira, para ler para você um versículo e entregar algo da parte do Senhor sobre a tua vida, amém? Amém? Antes de eu entregar esse versículo poderoso, eu quero que você escreva aí abaixo nos comentários, você vai abrir agora legalidade no mundo espiritual, escreva aí abaixo o seu primeiro nome e a frase, Deus é aquele que me guarda e me protege, escreve dessa forma, por favor, você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, eu quero te dizer que nas coisas de Deus não existem coincidências, existem propósito, você está aqui por um propósito divino e a partir de hoje, não só agora, a partir de hoje eu quero e vou orar por você todo santo dia, amém? Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, eu quero te orientar que você se inscreva no canal, tá bom? É gratuito, você não paga nada, quando você se inscreve, a bênção da oração, ela passa a chegar todos os dias no seu celular, sempre que eu entrar aqui, você estando escrito, escrita, a oração vai chegar no seu celular, tá vendo aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se, eu quero que você clique, por favor, quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sino, você clica também, e por último você verá a opção todas, você clica, somente isso, tá bom? Que Deus te abençoe, a partir de hoje eu estarei orando por você. O Espírito Santo hoje, quando eu estava me preparando para entrar aqui, ele me entregou o versículo 2 do livro de Isaías 43 e o versículo 2 Deus diz assim, quando passares, isso aqui Deus está usando aqui, esse exemplo do fogo, da água, quando você passar pela água, você não vai submergir, eu não vou permitir que você afunde, que você se afogue, quando você passar pelo fogo, as chamas não arderão em ti, porque eu estou contigo. Deus está usando aqui o exemplo do fogo e da água para te dizer nesse versículo, eu estarei contigo, eu estarei contigo nas situações mais adversas, aleluia, eu estarei contigo nas situações mais difíceis, eu estarei contigo nos piores momentos da sua vida, não te deixarei cair, não te deixarei ficar na prova, não te deixarei ficar na prova, não permitirei que o momento difícil destrua a sua história, destrua a sua vida, eu estou contigo, aleluia, eu quero dizer para você nesse dia, assim como Deus nos deu mais um dia de vida, glória a Deus por isso, eu quero dizer a você nesse dia que Deus está contigo, ele não é como algumas pessoas que eu creio que já passaram sobre a sua vida ou já passaram pela tua vida, que disseram, eu estou contigo, que você achou que era uma amiga de verdade, um amigo de verdade, você achou que eram pessoas que queriam o seu bem, mas no momento difícil, no momento da adversidade, essas pessoas desapareceram, Deus não é como o homem, Deus ele está conosco em nossos momentos mais difíceis, lembra do salmo 91? o salmo 91, em um dos seus versículos Deus diz, na sua angústia eu estarei com ele, então Deus ele está conosco em nossos piores momentos, ele não nos desampara, ele não nos deixa só, eu quero orar por você hoje, nós vamos orar o salmo 23, mas a minha oração por você hoje, é para que Deus esteja na tua vida, para que Deus te guie, para que Deus te fortaleça qualquer momento de adversidade, de tribulação, que você possa estar passando ou possa passar, acredite, Deus é contigo, ele não te deixará só, e antes de orar, eu quero te dizer algo, ovelha querida, no momento das suas lutas, no momento das tribulações, a primeira pessoa que você deve recorrer, o primeiro a quem você deve recorrer, tem que ser a Deus, porque existem pessoas, eu creio que você irá concordar comigo, quando passam algumas pessoas, quando passam um problema, fala com um, fala com outro, recorre a um, recorre a outro, quando ninguém resolve, aí vai orar, Deus não pode ser o último, Deus tem que ser o primeiro, a quem nós temos que recorrer, a quem nós temos que buscar, a quem nós temos que pedir que nos ajude, amém? Nós vamos orar hoje, antes de orar, eu quero só ouvir um testemunho, nunca mais eu ouvi um testemunho aqui na oração do dia, não é verdade? Eu tenho ouvido só na oração da noite, mas eu quero ouvir um testemunho agora, os testemunhos são um minuto só, e ouça com alegria, porque pessoas do bem vibram, se alegram com a alegria dos outros, como se fossem delas mesmas, não é verdade? E quando você faz isso, você está plantando uma bênção na sua vida também, se você tiver testemunho para mandar, eu sei que você há de ter o seu testemunho para mandar, eu vou dizer o número aqui agora, tá bom? 71, prefixo 99279594, prefixo 71, 99279594, você manda um áudio resumido, ovelha querida, um minuto, um minuto e meio no máximo, e abaixo você escreve a palavra testemunho, alguém da minha equipe irá ouvir, e vai mandar para mim aqui, eu virei com todos, todos aqui, todas as minhas ovelhas, tá bom? Vamos ouvir aqui um testemunho, esse tem um minuto e dezesseis, vamos ouvir esse aqui. Boa tarde, meu bispo, me chamo Rafael, da cidade de Serrinha, tô aqui pra contar o meu testemunho, é dia treze, após a oração da noite, das dezoito horas, quinze minutos depois, recebi uma ligação, em que fui convidado a fazer uma entrevista de emprego, fiz a entrevista, bispo, passei, quando fui hoje, dia dezesseis, na oração da manhã, após a oração da manhã, novamente, recebi uma outra chamada de uma outra empresa, me convidando pra fazer entrevista, fui, fiz a entrevista de emprego, também, dessa empresa, e por honra e glória do senhor, ele já me deu o relatório pra tirar toda a documentação, e já começar amanhã, bispo, por honra e glória do senhor. Eu agradeço ao senhor por todos os ensinamentos que o senhor vem me dando, então, muito obrigado mesmo, só agradecer, primeiramente, até o segundo senhor, muito obrigado mesmo, bispo. Eu já falo, já te disse que te amo hoje. Eu também te amo, meu querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ele falou aqui, Serrinha, eu me lembrei agora aqui, deu até saudade, viu? Saudade, eu me lembrei agora aqui das minhas ovelhas de Serrinha, quando eu estive nessa cidade abençoada, um povo de muita, muita fé, e me deu saudade aqui agora, me deu saudade de vocês, e em breve, eu creio que Deus me levará novamente aí, na cidade de Serrinha, falando em estar, em visitar, amanhã eu estarei em Aracaju, com as minhas ovelhas queridas e amadas. Inclusive, eu quero falar para todas as minhas ovelhas aqui, que me seguem, quem não me segue no Instagram ainda, se um dia, e eu creio que um dia, que você quer, em algum momento, assistir, estar na visita do profeta, que é um culto presencial que eu faço quando eu vou em alguma cidade, você precisa me seguir no Instagram, porque é lá que eu libero as senhas gratuitas. As senhas todas são gratuitas, porque sempre que eu vou em um local, as pessoas ligam para o local antes, quanto é o ingresso? Não é ingresso, é senha, é senha, e nós pagamos, alugamos o lugar para que as minhas ovelhas entrem sem pagar nada, mas precisa ter uma senha, a senha de acesso. Inclusive, segunda-feira agora, eu vou liberar mais senhas, 20 horas, para alguma cidade que eu não estou lembrando aqui, porque não para de chegar a confirmação de cidades que eu vou. Então, até eu me atrapalho falando aqui, por isso que eu estou falando menos os lugares que eu vou estar. Mas lá no Instagram eu falo, está tudo escrito, para não ter erro. Eu já troquei as datas aqui, e foi assim, as ovelhas começaram a mandar mensagem. Então, se você quer um dia estar na visita do profeta, é importante você me seguir lá no Instagram. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Tá bom? Tá certo? Nós vamos orar agora, vamos orar o Salmo 23. Eu creio que Deus, Ele está contigo, não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis. Ele está contigo, está de mãos dadas com você, te dizendo, você vai sair dessa situação. E quando esse momento difícil terminar, porque Ele vai terminar, o Seu testemunho será lindo. Amém? Eu quero orar por você agora. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse dia que eu creio que será um dia abençoado, um dia de muitas bênçãos, de paz, de vitória. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Teu Espírito toque, meu Deus, em cada filha, em cada filho que está aqui agora comigo orando, e todos que entrarem aqui em algum momento desse dia, Pai, Senhor, faz, meu Deus, com que a bênção do Senhor fortaleça cada um deles. Eu sei que aqui tem muitos passando momentos difíceis, mas eu creio que um sinal, um sinal da parte do Senhor vai chegar e vai trazer a confirmação que o Senhor está com ela, que o Senhor está com ele, com a Tua filha, com o Teu filho. Que a bênção, meu Pai, estejam não só na vida deles, mas também na vida de todos os familiares. Eu peço a Ti, meu Deus, que a bênção do Senhor esteja também nesse local onde essa oração está chegando, que é onde, meu Pai, a minha voz esteja agora alcançando, chegando, que o lar ou qualquer outro local que esta oração, que a minha voz esteja chegando, Pai, que a bênção do Senhor, meu Deus, esteja também alcançando, esteja presente. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Amém. Ovelha querida, eu falei isso ontem à noite e quero falar aqui agora. Eu sinto que a oração de hoje à noite, 18 horas, existem bênçãos que serão liberadas debaixo de profecia. Não perca a oração de hoje, 18 horas. Amém. E eu peço a você agora que você não saia daqui sem compartilhar essa oração. Todos que você compartilhar essa oração hoje receberão a força e a luz divina e que essa luz que você enviar volte para você muito mais forte. Não deixe de compartilhar. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E 18 horas nós nos encontramos aqui de novo. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Que Deus te abençoe.